Oi, pessoal! A partir de agora, você acompanha os principais assuntos debatidos aqui, no plenário do Legislativo Caxiense. Está no ar o Sessão de Notícias Destaques do Dia. Na sessão ordinária desta quarta, tivemos as tradicionais manifestações de cinco vereadores, além da presença de representante da Escola 19 de Abril, que está celebrando 70 anos. Confere aí! No espaço das sedências, quem usou a tribuna foi o diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental 19 de Abril, Rudimar Reale. Ele falou sobre os 70 anos da instituição de ensino, que é uma das mais antigas de Caxias do Sul. O diretor enfatizou aspectos e investimentos já feitos na estrutura da escola. Estela Ballardin, do PT, foi a primeira parlamentar a discursar no Grande Expediente, e falou da economia da cultura, que promove a geração de renda para o município. Estela citou o Carnaval, que movimenta as escolas de samba e os blocos. Ela enfatizou algumas dificuldades dessas agremiações, como a escassez e o acesso aos recursos financeiros, por exemplo. O vereador Clóvis Xuxa, do PTB, falou das melhorias na BR-116, no trecho da Zona Urbana de Caxias do Sul, feitas pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Destacou as pinturas no asfalto, instalação de redutores de velocidade, melhorias em acessos e colocação de placas no trecho. Por fim, enalteceu a importância da rodovia para a cidade. Outro inscrito no Grande Expediente foi o vereador do MDB, Felipe Grêmio Maier, que falou do lazer voltado ao empreendedorismo e às ruas da cidade. Disse que vai apoiar um projeto do Executivo, que promove iniciativas para a ocupação de espaços públicos como atrativos, para manter os visitantes por mais tempo na cidade. Sobre o estádio municipal, abordou obras de melhorias que devem ser feitas pela Prefeitura no local, que fica na Rua Júlio de Castilhos, bairro Cinquentenário. O pedetista Rafael Bueno seguiu no assunto dos espaços de lazer para a população. O destaque foi para praças e parques do município e enfatizou algumas melhorias necessárias, como a colocação de lixeiras, de bancos e reparos nos parquinhos em alguns desses locais. Por último, o vereador Maurício Scalco, do Novo, abordou os 300 dias de mandato dele na casa. Falou do seu objetivo de desburocratizar e contou um pouco do trabalho da Frente Parlamentar para Startups, Empreendedorismo Inovador e LGPD, presidida por ele na Câmara. O vereador ainda apresentou um relatório com o número de projetos de lei, requerimentos, indicações e pareceres feitos por ele neste período. Por hoje é isso, pessoal. Agradecemos a sua companhia e te esperamos amanhã novamente para mais um Sessão de Notícias, sempre a partir das 19h. TV Câmara Caxias. Há 20 anos ligando o Legislativo à comunidade. Agradecemos a sua companhia e te esperamos amanhã novamente para mais um Sessão de Notícias,